Neste vídeo eu vou mostrar um site com mínimo de pagamento baixo, paga no Paypal e dá para usar tranquilamente pelo celular. Eu ainda não fiz review sobre ele aqui no canal, é um site que poucas pessoas conhecem e também poucas pessoas usam, então vai render de alguma forma alguns dólares para te ajudar a pagar aquelas contas no final do mês. Vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. A maioria das pessoas deseja ganhar dinheiro na internet pelo celular, porque muitas vezes é o único dispositivo que tem disponível para fazer essas atividades. E pensando nisso, eu vou compartilhar com vocês um site que faz pagamento a partir de apenas 2 dólares diretamente no Paypal e vou mostrar ao longo do vídeo todo o seu funcionamento. Mas antes não esquece, deixa o like aqui no vídeo ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Só quem é inscrito do canal é que acompanha todas as novidades. E o nosso review é sobre o site Page2Task. Quais são alguns de seus benefícios? Se você é iniciante, é de repente começou agora em 2023 e está tendo contato a primeira vez com esse tipo aqui de site que eu vou apresentar, provavelmente você não vai ter muita dificuldade para entender, porque ele é um site muito simples, tá? Então quando você clicar no link que eu vou deixar disponível aí no primeiro comentário, a página ela sempre vai ficar em inglês, gente. A maioria dos sites que eu trago aqui no canal são sites de fora do Brasil, então é natural que fique aqui em outro idioma. Daí você vai traduzir e aqui nós temos, seja pago por fazer pesquisas, dê sua opinião, ver vídeos e fazer outras tarefas. Para você começar a utilizar esse site, basta seguir três etapas muito simples. Primeiro vai ser aqui a criação da sua conta, depois você vai completar aqui o seu perfil pessoal e depois você vai começar a fazer as pesquisas e também as ofertas. Esse é o tipo de site que a gente conhece como site GPT. O que seria um site GPT, Bianca? É exatamente esse site que acaba unindo pesquisas remuneradas, ofertas, tarefas também e sempre tem um link para que você possa indicar outras pessoas. Aqui também nós temos a parte dos parceiros desse site, tá? Então são parceiros que eu particularmente já trabalho em outros sites, porque eu trabalho sim com alguns sites GPT no meu dia a dia. Então ele tem alguns parceiros que eu já conheço de outros sites, esse daqui eu já conheço, o CPX Research também, Polyfish, entre outros. As opções de retirada, eu sempre foco aqui no canal como forma de retirada do Paypal, porém você não é obrigado a fazer retirada no Paypal. Tem a opção de criptomoeda em Litecoin, tem também a Airtime, tem aqui o Payer, Amazon, Visa, entre outras formas. Porém, eu sempre faço aqui as minhas retiradas em Paypal. E um pouco mais abaixo também vai aparecer outras informações sobre esse site. O que eu recomendo é que mesmo que você tenha ficado com dúvida, depois que assistir aqui esse vídeo, antes de realizar o seu cadastro, pode clicar onde tem perguntas frequentes, porque dessa forma você vai tirar todas as suas dúvidas e só depois vai ter certeza se vai usar o site ou não. Em relação ao cadastro, ele pede informações bem parecidas aí com outros sites. Você vai clicar sobre registro e aqui vai aparecer que ele precisa do seu nome, sobrenome, o nome aqui de usuário. Eu recomendo que vocês deixem o nome junto, sem colocar qualquer tipo de pontuação. A única diferença aqui entre ele e alguns outros sites é que ele vai pedir para que você preencha com o endereço. Então você vai preencher com o seu endereço e também com o seu telefone. Depois você vai clicar onde tem essas duas caixinhas e vai clicar sobre registro. Esse é o painel que vai aparecer ao fazer o login em sua conta. Preste atenção como essa tela é bem simples. Aqui em cima tem informações básicas como o saldo da sua conta, saldo de pontos, porque tudo que você faz aqui dentro do site é pago não diretamente em dólares, é pago em pontuação e depois você converte essa pontuação em dólar para fazer o saque. Aqui embaixo tem algumas pesquisas. Cada pesquisa vai variar muito tanto de tema como também de pontuação que será paga. Tem pesquisa aqui de 137 pontos até pesquisa aqui de 23 pontos, pesquisa aqui de 16 pontos e pesquisa de 150 pontos. O que acontece é que diariamente vai sendo aqui atualizado. Então mais aqui embaixo tem uma opção de pesquisas apenas para quem é dos Estados Unidos e também da Índia. Então aqui você não vai responder absolutamente nada. E nós chegamos aqui também aos parceiros, tá? Então você vai clicar em cada um desses parceiros para conferir o que é que eles estão oferecendo. Um dos parceiros de pesquisa que eu gosto bastante é desse aqui que se chama CPX Research. Então aqui vocês podem ver que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem 12 pesquisas ao total. Quando eu começo aqui a responder, gente, geralmente eu consigo fazer uma ou duas no máximo. Então dessa forma não presta para nada, Bianca. Na verdade não, galera. Quem trabalha com pesquisa remunerada sabe do que eu estou falando, tá? Então eu não estou escondendo aqui de vocês que você não vai reprovar ou que tem dias que realmente é bem chato você trabalhar com esse tipo de site. Porque isso também acontece comigo e nem por isso eu deixo de fazer uma graninha extra com esse site, tá? Porque pensa comigo, você está usando um site que basicamente você vai fazer aqui o teu cadastro, vai fazer o seu login e vai usar o seu tempo. O que eu recomendo para vocês é que antes de começar aqui a fazer as pesquisas, principalmente você que está começando agora, é que vem aqui no canal. Eu vou deixar para vocês aí o link também fixado no primeiro comentário. O link aqui desse vídeo onde eu passo dicas de qualificação em pesquisas remuneradas. Inclusive aqui nesse vídeo tem um arquivo em PDF onde eu mostro alguns tipos de perfil que você pode usar ou então até adaptar. Eu já fiz dois tipos aqui de vídeo falando sobre qualificação em pesquisas remuneradas, porém um é mais antigo e esse vídeo daqui é mais recente. Então o link dele eu também vou deixar aí no primeiro comentário. Caso não queira responder pesquisas, tem a alternativa das ofertas. Eu recomendo aqui esse roteador que se chama Monlex. Aqui vocês vão encontrar ofertas, tanto para Android como também iOS. O que seria essas ofertas? São aqui como se fosse tarefas que você precisa fazer para ganhar a pontuação. O que você precisa ficar de olho nessas ofertas é que no momento de fazer a oferta você vai sempre tirando o print de cada etapa. Porque caso o valor não seja pago, você pode entrar em contato com o suporte e comprovar que realizou aquela oferta. E preste atenção também se eles pedem depósito, tá? É muito comum algumas ofertas pedir depósito. Você tem que fazer cadastro em um site e nesse site você precisa fazer um depósito. Às vezes eu faço, às vezes não. Eu só faço quando o dinheiro que eu vou receber aqui de pontuação é maior do que o que eu vou gastar lá no outro site. Alguns sites inclusive deixam você sacar, outros não tem como você sacar. Você precisa fazer compras e daí por diante. Então o ideal é que você faça ofertas que não requer aqui esse pagamento. E caso você vá fazer uma oferta que precise comprar em outro site ou aplicativo, veja se o valor que vai receber aqui pelo site Page2Task é maior do que o que você vai acabar gastando. Pelo contrário, gente, tem aqui a oferta para você baixar um joguinho e ganhar até 1.344 pontos. Lembrando que aqui nesse site o mínimo de pagamento é de 2 dólares. E isso equivale a mais ou menos aí uns 200 pontos. No roteador Monlex nós também temos a parte de service. Ou seja, você vai encontrar mais pesquisas com diferentes pontuações. Desde pesquisa aqui de 360 pontos até pesquisa a partir de 12 pontos. E é como eu falei para vocês. É necessário vir clicando em cada uma dessas opções e ver o que tem disponível nela para que você possa fazer. E falando um pouco sobre a questão de retirada, você vê onde tem meu dinheiro. Primeiro vai converter a sua pontuação em dólar. Então você vai clicando em converter pontos. Quando fizer esse procedimento, vê onde tem retirar o dinheiro. E nessa página vai aparecer a forma de retirada e o montante que deseja sacar. Bianca, quanto eu consigo fazer por mês usando aqui o page to task? Ou então, quanto eu consigo fazer por dia? Muitas pessoas acabam me perguntando isso quando eu trago um site GPT aqui no canal ou entre outros sites. E na verdade, gente, quem trabalha com sites GPT sabe muito bem que eu vou falar aqui a verdade para vocês. É muito variável, tá? Tem dias que você vai tirar um valorzinho legal, tem dias que você não vai tirar nada. Isso daqui vai depender muito do teu empenho também e do teu tempo. Tem pessoas que conseguem fazer entre um salário até um pouco mais de um salário utilizando aqui esse tipo de site. Agora, ela não usa apenas um site. Tem cadastro em vários sites. E se, por exemplo, ela ia trabalhar fora de casa 6 horas ou então 8 horas, o mesmo tempo que ela ia trabalhar fora de casa, ela fica em casa todos os dias olhando cada um desses sites. É cansativo? Claro que é, gente. Porém, essa é uma forma que algumas pessoas encontraram de tirar algum tipo de renda da internet, de fazer uma renda extra. E é aquela coisa, se está gerando dinheiro, o importante é isso, tá? O que eu recomendo é que, por exemplo, se você começar a usar site GPT ou site de microtarefas, a partir do momento que começar a sobrar um pouquinho de grana, vai investindo em outras coisas. Investe aí em outros tipos de conhecimento, não fica preso apenas nesse site, tá bom? Agora, deixa aí nos comentários o que você achou desse site. Lembrando que o link eu vou deixar fixado também no primeiro comentário. E eu espero vocês na próxima dica.